Fala galera, beleza? Aqui tá falando o Melito e hoje eu estou aqui no canal do Ghost E sim galera, eu sou o novo integrante da Atunados Mano, a gente vai jogar uma partidinha aqui, eu vou mostrar mais ou menos como eu jogo Se você ainda não viu o vídeo novo lá do Fake também que eu gravei É parecido com esse vídeo, mas é apresentando nos dois canais, tá bom? Então é isso, passa no primeiro link na descrição aí que tá no meu canal Se inscreve lá mano, dá uma força e tamo junto, bora pro vídeo Galera, entrei na primeira partida aqui mano E eu vou jogar Laboratório, se você não sabe qual que é esse minigame É aqui do Hypixel, tá bom galera? Ó, eu não sei jogar nesse setup Pra quem assistiu meu primeiro vídeo jogando nesse setup, mano O negócio foi tenso galera, foi tenso Eu vou tentar dar o meu máximo aqui Mas bora lá, bora lá, tem que acostumar né, tem que acostumar Opa Nossa, nossa senhora, nossa senhora Gente, já, já Ué Eu não fiz nada Pronto galera, entrei em outra partida E mano, vamos tentar jogar direito né Porque vocês viram que o Hypixel me bugou todo ali velho Mas enfim, vamos lá, vamos tentar jogar direitinho Já vamos colocar essa calça aqui Pera aí Tá, belezma, belezma Opa Vamos ver se a gente comba esse cara O que? O cara tava de costas pra mim Pronto galera, entrei em outra partida E bora lá galera Vamos dar nosso máximo aqui Mano, eu não sei o que tá acontecendo Eu tô meio ruim Mas é isso aí, é treinamento É treinamento, entendeu? Mas é isso galera, bora lá Vamos tentar entrar Opa, tentar entrar não Vamos tentar ir pra alguma... Opa Nossa, já tá bugando Tá bugando Vamos tentar matar já esse carinha aqui Beleza Beleza Boa, boa Conseguiu matar dois pelo menos Tem um carinha bem aqui do lado Caraca, pera aí galera Pera aí A gente não pode morrer A gente não pode morrer Meu Deus do céu Vou comer mais uma maçã Pronto, agora dá pra recuperar a vida de boas Ó, esse cara provavelmente vai... Nossa, vai tentar muito me matar Bom, eu vou esperar ele Boa Aí galera Conseguiu matar outro Meu Deus do céu Não Caraca Tem um cara ali? Não A impressão é minha Bom, tem um ali no meio Que provavelmente Eu acho que eu já vou pra lá Bora pra lá já Tem na verdade dois Eu vou deixar eles se matarem ali Ah não Não Meu Deus do céu Eu tava jogando tão bem Caraca Galera, vamos pra outra partida E bora lá Bora lá Pronto galera Entrei em outra partida E mano Eu acho que o problema é Que eu tô jogando de tela cheia Nunca eu joguei com a tela cheia do Mine, sabe? Eu sempre joguei ela no... Em 720p Então, eu acho que eu acho que é a tela Eu acho que eu acho que é a tela Mas é questão de costume É questão de costume Vocês vão ver muitas gameplays aqui Opa Beleza Vocês vão ver muitas gameplays nesse setup Mano Então se preparem galera Já toma o combinho do Melitinho Já toma outro Nossa senhora O menino tá brabo O menino tá brabo É... É... Só tô aquecendo, gente Só tô aquecendo Bora lá então Já pra outra pessoa aqui Vamos ver se a gente encontra alguém já na ilha ainda Ó Tinha alguém na ilha ainda, hein Nossa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Caraca Como que eu matei esse cara? Não entendi nada Mas enfim Consegui eu matar já Opa Pitoral Pitoral é muito bom Boa Deixa eu ver se ele não tinha espadinha boa Não, não tinha nada de bom Vamos comer mais uma maçãzinha pra recuperar aquela vida Pera aí Falta... Falta dois caras, mano Dois caras Pera aí Botinha Eu só queria apar Nossa O problema é que esse cara aqui tá muito Mas muito encantado Ele tá muito ferrado, gente O bom é que ele não tá com... Ah não Vai ficar fugindo Ele vai ficar fugindo Mas pelo menos a gente pegou já a botinha aqui Que já vai dar uma ajuda Eu vou deixar os dois lutando, galera Que só falta os dois Então a gente vai... Pera aí Pera aí Pera aí Ó o combinho Ó o combinho Ah não O cara tá com... Mano Ele tá com a espada muito boa Nossa Não, gente Ai, meu Deus do céu Ele tá com a espada muito boa Ele tá todo encantado Ferrou Ferrou Caraca Eu vou ter que fugir, mano Calma Por enquanto eu vou ter que fugir Só deixa eu recuperar a vida Ele tá vindo atrás de mim Agora ele vem, né Quando ele tá com a vida Boa Bichão vem Mas beleza Vamos recuperar a vida Dá pra matar ele, galera Dá pra matar ele Tranquilinho Pera aí Ai Nossa Ele ficou com um de vida Nossa Não acredito Não acredito Galera Vamos pra outra partida E bora lá Pronto, galera Entrei na outra partida E, mano Eu quero agradecer muito o carinho de vocês Que lá no canal, velho Vocês foram demais Quero agradecer mesmo A todos na live Tudo que rolou lá Mano, de verdade Muito obrigado a todos Que tão dando um apoio lá pra mim Beleza É nóis, galerinha Então, vamos lá Já tentar matar mais alguém aqui Pera aí Que já vai ser um Ih, tadinho desse cara Ele já tava lutando com outro, mano Já tava lutando com outro E, galera Bastante gente reparou Que eu fico olhando pra câmera Quando eu falo É normal, mano É normal Eu gosto quando eu fico falando assim Vamos pegar mais uma kill aqui de graça Eu gosto Que eu consigo interagir mais Sabe? Então Eu acho que é melhor Ahn Pera aí Deixa eu ver Ó, tem um cara bem ali, ó Boa Nossa Eu quase morri Eu pensei que Eu tava tipo Ah, beleza Vou matar O cara Mas quase morri Meu Jesus amado Ó, falta dois caras Tem um ali na ilha Eu vou tacar aqui Pra recuperar a vida Ó, já tem Os caras já veio pra minha ilha Já O cara tá na Disney O outro tá lá no meio Se encantando, mano Ah, eu não sei se foi uma boa Hum, não foi boa Não foi boa, gente Não foi boa Eu deveria ter matado Primeiro o outro cara Mas enfim Bora lá pra outra partida É nóis Pronto, galera Entrou em outra partida E essa aqui a gente tem que ganhar Essa aqui a gente tem que ganhar A gente já chegou no final Duas vezes Ou três até E a gente não consegue ganhar, gente Mas tá complicado Mas tá complicado Mas enfim Bora lá Vamos já pegar Opa, maçãzinha Pronto Já vamos pros caras aqui do lado Já tomou o combo Já tomou o combo Be... Beleza Beleza Pronto, galera Entrou em outra partida E, mano Vamos ver se vai dar certo isso aqui agora, hein Isso aqui vai dar certo Eu vou mais na cautela Vocês viram que eu tô rushando muito E não... Tá dando certo Não tá dando certo Mas enfim Deixa eu pegar o resto dos baús aqui Beleza Tranquilo, galera A gente só não... Opa Tudo bom? Tudo bom essa lagada? Matei um Eu vou comer maçã Pera Vou comer maçã Boa Quase morri Mas deu certo Quase morri Mas deu certo Meu Deus do céu Caraca A gente jogou muito Pera aí Vamos pegar o resto das... Das enderpeels Ok Ok, galera Vamos lá Vamos pro meio agora Vamos tentar... Opa Na verdade eu vou pra cá, ó Essa espadinha é boa Essa espadinha é boa Bom, a gente já tá com itens bons Nossa, o cara me... Como que a pessoa tá? Peguei outra kill Só que eu tenho que tomar cuidado Que o outro... Nossa, o outro tá muito nervoso ali, gente Eles tão com espada de... Esqueci o nome Bom, esse já foi também Já foi Já foi 4 kills, galera Cadê? Cadê? Ah, foi 4 kills Falta só mais um E ele tá ali no meio, eu acho Vamos procurar ele? É, ele tá ali no meio Ele tá com a pá Ele tá com a pá Bom Nossa, como que eu ganhei O cara tava com a pá Meu Deus do céu Então é isso, galera Deixa o seu like Seu favorito Mano, por que eu peço favorito? Eu sou a única pessoa que peço favorito nos vídeos Mas é isso Deixa o seu like Se inscreve no meu canal Que tá aqui É o primeiro link da descrição Tamo junto Muito obrigado por ter assistido E tchau!